Todo mundo tem algum parente que é um pouco mais velho, que não tem muita familiaridade com smartphones ou que precisa de assistência, que precisa de acompanhamento 24 horas por dia. E aqui na MWC 2017 a gente encontrou um smartphone para esse tipo de pessoa, é de uma empresa chamada Doro e esse é o Doro 8030, que é como se fosse o top de linha deles. Só que olha, de top de linha esse aqui não tem nada, ele tem uma tela bem simples de 4,5 polegadas, uma câmera traseira de 5 megapixels e frontal VGA. Os detalhes dele estão mesmo no software, na funcionalidade, na skin que eles colocaram para o Android. Como você pode ver, os botões são bem grandes e eles são bem intuitivos. Então você clica em chamar, ele já pergunta se você quer um número, um contato, um contato recente ou ver o correio de voz. Se você quer ver alguma coisa, ele já pergunta se quer ver as mensagens, os e-mails, fotos, os vídeos, o alarme, o calendário. Então não tem toda aquela configuração de ícones bem pequenos, não tem toda aquela configuração que, apesar de ser simples, pode não ser tão intuitiva, você também pode enviar coisas bem rápido. E por ele ser um smartphone Android, ele tem todas as funcionalidades que o Android tem. Tem até a Play Store completa, os aplicativos da Google, calculadora, uma lupa para usar a câmera e dar um zoom em algum objeto e esse menu aqui que é bastante simplificado para você fazer as tarefas do dia-a-dia. Você clica num contato, por exemplo, ele já mostra exatamente quem é a pessoa, se você quer ligar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail. E outra coisa muito interessante está aqui na traseira do celular. Ele tem um botão de emergência, que se você aperta ele, se aconteceu alguma coisa com quem está usando, enfim, algum problema de saúde, alguma necessidade urgente, você aperta esse botão e ele vai automaticamente ligar para o seu contato de segurança, para quem você colocou na sua lista, o número do seu filho, do seu neto, de um cuidador, enfim, alguma coisa assim. Ele tem um visual bem rústico, ele parece ser bem resistente a quedas, a pancadas e é um design bem simples, bem clean, não tem nada muito extravagante nele. É realmente para quem não tem grandes exigências de um smartphone e que precisa de uma forma de comunicação com os parentes, com os amigos, com médicos, enfim. Ele tem até um controle remoto, é o MyDoro Manager, um dos aplicativos dessa empresa que você pode, você pode configurar o celular do dono do Douro 8030 remotamente. Você pode aumentar o volume, por exemplo, para que ele ouça o toque, você pode saber qual é a localização, você pode atualizar um contato para que ele não precise fazer isso, porque aí já vira uma complicação. Bom, a Douro é uma companhia que não tem representação no Brasil, mas que com certeza está ajudando muita gente. Para a nossa cobertura da MWC 2017, continue ligado no site Tecmundo, aqui no nosso canal do YouTube e até a próxima.